É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Sabe, espiritualidade é uma coisa essencial e fundamental pra gente chegar aqui. Se você ainda não sabe disso, eu desejo que você se foda. Porque você, lá, quando estiver lá, sozinho, fudido, não tem ninguém do lado... Aí você vai falar... Ai, meu Deus, me ajuda. Aí fala... Agora você acordou? Quer? Tá bom, vamos lá. Então é isso que eu falo, mano. É a coragem de você ser você, ela te liberta. E quem é você? Ah, eu sou um cara tímido. Seja tímido. Não tem problema, cara. Tá tudo bem. Sabe, quando você para com a preocupação e olhar pros outros, as coisas mudam, mano. Eu tenho... Sabe, eu fico olhando, sabe, antigamente eu ficava muito preocupado em manter todo mundo feliz que tá no ambiente, tá ligado, monarquia? Que assim, pô, será que o Sérgio não tá bem lá? Será que a Patrícia tá lá? E eu não tô me ligando que eu sou o problema. Porque assim, ó, quando a gente tá... Assim, principalmente se tem bebida, droga na parada... Sabe, o nível energético da pessoa, ela baixa, ela baixa, ela fica mais baixa. E quando você traz uma vibração negativa, você tá trazendo isso pro ambiente. E é você que tá trazendo. Por isso que a alegria, o sorriso, a felicidade, ela espanta tudo. Felicidade cura a cara. Gente feliz não fica doente. Presta atenção. Por que que você desenvolve um câncer, desenvolve um barato? Porque você tá... Ou uma gastrite, o negócio. São problemas pessoais. Ou muita maconha, né? Ou é... É, não, tudo maconha. Ou ele trabalha do lado de uma usina nuclear. É, é. E ele pegou a Chernobyl. Hum, eu fui assim que eu virei. É, caralho. Você achou o que, mano? Caralho, mano. Você sabia que o meu sonho é ter no lugar da mão um pé de frango, truta? Juro por Deus, cara. O que tá de sacana? Juro por Deus, mano. Eu acho sensacional. E agora eu tenho uma galinha, galinha zica, faca. E assim, ó. Mas aquele amarelão, tá ligado? Que tem uns negocinhos assim, ó. E os dedão assim, né? E aquele esporão aqui. Aí você imagina se cumprimentar o cara. Ô, satisfação. Satisfação aí, sangue. O cara falou, é, vai, carinho na gata. É, mão de frango, caralho. Barato é louco, truta. Mas como é que você joga basquete com a mão de frango? O quê? De três. Nunca mexa, caralho. Segurando, você é louco. Furar a bola no esporão, pô. Mano, sabia que eu já joguei com um cara até sem mão? É? É, e uma vez eu bati na bola, tirei e tomei machadinha. E ele gritou, falta. Aí os caras, falta. Ele falou, se eu tivesse mão, ia estar aí. Moleque foda. Eu falei, a bola é tua. Ele falou, porra, ninja. Se eu tivesse uma mão, você ia bater bem nela. Eu falei, é verdade. Você tem um argumento aí. Mas é isso, mano. Você vê que a felicidade, ele espanta tudo, cara. Ela cura tudo, cara. Aí eu falo, mano, se você não tá rindo, aí o cara quer levar as coisas a sério. Você não pode falar isso. Você não pode fazer, falei, não posso mesmo, cara. Quando eu descobri que esses caras, na verdade, eram anjos disfarçados.